Hoje estou no Roblox para entregar pizzas. Vista indo para a berça. Chegou sua pizza. Obrigado. De nada, senhor. Vi saindo para a 2. Sua pizza chegou. E aí a pizza chegou. Chegou. Agora entrega para a C2. Aí bate o carro na árvore. Pronto, sua pizza chegou. Tudo certo, aqui está a comida. Tchau. 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 Aproveita e se inscreve no canal, me desculpa, aí bati em tudo. Ah, meu carro caiu. Pisa indo para C2. Meu Deus, comida. Tome sua pisa. E aí, a pisa chegou. Parece estar uma delícia obrigada. De nada. E aí, a pisa chegou. E aí, a pisa chegou. E aí, a pisa chegou. Uau, obrigada, um monte. De nada. E aí, a pisa chegou. E aí, a pisa. E aí, a pisa chegou. Uau! Entrega rápida. Parece estar uma delícia obrigada. De nada. Isso foi rápido. De nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigador ter assistido até o final.